Fiz a compra aí com a Sandra na COA2 Queria estar agradecendo, eu fiz o depósito antes Então também está avisando aí que o site é bem confiável E totalmente responsabilidade com os clientes Aqui ó, isso aqui é a nota fiscal do produto Além de eu ter fiz o depósito antes e ainda Aqui ó, para quem tem alguma dúvida aí se entrega ou não entrega Estou aqui dando a garantia para vocês Então está aqui ó, esse aqui é o kit caçadora Vem num plástico bolha aqui ó É galera, esse aqui é o frame Bem, bem acabadinha Trilha aí de 20 milímetros Vem aqui o martelo, né Esse aqui é o gricha, perdão Ponteira Então tá aqui galera, ó Esse aqui é meu kit caçadora Muito bem acabada aqui, ó, não tem rebarba Essa aqui já é um modelo de frame novo, né Eu fiz aí a compra com regulagem aqui de gatilho Deixa eu remover aqui a ponteira Tem bastante rosca aqui, é para ficar bem centralizadinha A notização dela também é muito boa, muito negra, né Pistou o grip bem acabado Tem uma ótima empunhadura Aqui já é o martelo, né Esse aqui é o martelo louco Então, é isso aí Para quem tem alguma dúvida Ai, quero segurar direito aí, né Para quem tem alguma dúvida aí Pode ficar tranquilo aí Fazer o depósito antes aí Fazer a compra Porque é garantido aí a entrega Tá bom? E bem rápido também Foi bem rápido Tá bom? Obrigado